Hoje, se você me perguntar, meu objetivo é esse. Eu tô de olho em Le Mans. Eu acho que o grande propósito por ter engrenado nesse projeto é brigar pela vitória em todas essas provas grandes, né? Conseguimos Daytona agora, Sebring e Le Mans. Depois que você fez Le Mans, o ano passado, que a gente se cruzou logo depois de Le Mans, eu perguntei pra você, e aí, como é que foi na classificação? Porque eu fiquei impressionado. A classificação do moço, o ano passado, em Le Mans, meu Deus do céu. Daí, ele foi explicando a volta inteira que aqui a gente ganhava, que a gente perdia tudo, mas o meu tempo mesmo, eu fiz lá no Porsche Curves. Terceiro setor. Só quem andou em Le Mans sabe o que é o Porsche Curves. A hora que você acerta a volta de pneu novo. É uma loucura. É uma loucura.